Como escrever e circular as fotos? Então vamos lá. Aqui no Google Fotos você também tem essa opção. Pelo menos tinha antigamente, né? Vamos ver aqui, ó. Então, aqui, cortar, ferramenta, filtro, marcação. Aqui, ó. A gente mexeu muito na aula de hoje, nessa parte de ajustar, né? Então você pode arrastar um pouquinho mais e aí você chega aqui em marcação. Aqui você tem a opção de texto e a opção caneta, que é o que, né, o... quem mandou? Luiz perguntou. Tem como escrever na foto? Tem. Você aperta aqui em texto e digita o texto que vai ficar na tela. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó. Trindade não, né? Tira dentes. Tira dentes. MG. E aí você define aqui a cor, ó. Vermelho, amarelo. Vou colocar branco mesmo. Tem preto também, tá? Primeira opção é preto. Vou deixar branco. Concluído. Só que não tem muitas opções de... de... de edição de texto, né? Só tem... esse tipo de letra e pronto. Então você pode, ó, reduzir. Pega aqui, ó. Aí você reduz. E pode botar no cantinho, ó. Olha lá, tira dentes. MG, tá vendo? Fica legal, não fica? E aí você já coloca na foto onde foi feita a foto. Tem como você circular também. Então imagina que eu quero circular o sol aqui, ó. Eu quero destacar o sol. Eu pego a caneta. Defino qual vai ser a cor aqui da caneta, ó. Vermelho, amarelo, por aí vai. Vou colocar vermelho. E eu com o meu dedo mesmo, eu circulo aqui o sol, ó. Tá vendo? Então você pode circular. Ah, Bruno, não gostei. Como é que volta? Como é que cancela? Você aperta o lado do botão concluído. Nessa setinha aqui de voltar. Aperta nessa setinha. E aí desfaz o que você tinha feito. E o realce é como se fosse aquele marca texto. Que você passa em cima, ó. E ele realça aquele ponto que você passou em cima. Não dá pra ver muito bem, mas é tipo marca texto mesmo. Aqui, ó. Não tá dando pra ver direito, né? Então você usa a caneta pra circular ou o texto para escrever. Tá bom? E aí depois de finalizar, você dá concluído e salva uma cópia da foto. Tchau, 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 tchau.